Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar os atualizados do Pietro desse mês de março, que ele vai usar em março, tá? As fraldas eu vou colocar depois aqui por cima, aqui em cima pra vocês verem, tá? Eu coloquei primeiro os produtinhos de higiene, que eu vou mostrar primeiro pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar aqui primeiro os sabonetes dele. Ah, e eu vou mostrar pra vocês como que está organizado o estoque do Pietro, tá bom? É provisório. Depois, no final do vídeo, eu mostro pra vocês como que eu arrumei o estoque dele de higiene e fralda. Então, vamos lá. Nós estávamos utilizando este daqui, ó, da Baruel, de glicerina, da cabeça aos pés. Começamos esse mês de março já utilizar. E como hoje é dia 6 de março, estou fazendo meio atrasado o vídeo de atualizados, e estava muito calor pra esses dias, então o Pietro tomou mais banho, sabe? Aí já utilizou bastantinho até aqui, ó. Utilizou esse tanto aqui do dia 1º até hoje, dia 6 de março. Mas, começou a esfriar agora. Esse daqui da Giovanna Baby, está bem aqui assim, eu risquei aqui, eu vi onde está. E vamos utilizar esse restinho aqui desse sabonete da Giovanna Baby, tá? Então, vamos utilizar esse restinho, aí depois voltamos a usar este daqui. Esse daqui eu abri, né, em março agora também, que é esse aqui, o sabonete da Hugs de camomila. Estou utilizando no Pietro só pros banhos da noite, tá? De camomila, bem cheirosinho. E rende bastante, então, como é só pra noite, né, e é em barra, então vai render. Esse aqui só fica pra noite. Shampoo e condicionador, o Pietro está usando esse daqui, da Umi de Lis, né, a Muriel Umi de Lis Baby, caixa perfeito. O shampoo, ele tem bastantinho ainda, o shampoo rende muito. Um pouquinho que eu passo no cabelo do Pietro e espuma bastante. Só o condicionador que está usando mais, né, o condicionador está mais ou menos aqui. E ele começou a usar essa linha aqui em fevereiro. Aí, se precisar de condicionador, se acabar aquele condicionador ali, eu vou colocar esse condicionador aqui da Muriel Baby, de 100ml. Vou abrir ele, que ele está fechado. E, quando acabar o shampoo, que eu acho que vai demorar um pouquinho, porque está cheio ainda, daí eu coloco o shampoo também da Muriel Baby, de 100ml. Tá? Gosto muito dessa linha da Muriel. De ativador de caixa, finalizador, estou usando esse daqui, no Pietro, da Muriel Umi de Lis Baby, também, caixa perfeito. Deixa o cabelo do Pietro bem definido, hidratado, e o cheiro é super gostoso, né, faz parte com essa linha aqui do shampoo e condicionador. E o Pietro usou bastantinho, então ele está mais ou menos aqui, assim, sabe? Aí, temos esse daqui da Saluline Kids, que é um creme para penteada, também dá para usar como ativador de cacho, dá para usar como prepu, como coaxe, então ele é 4 em 1. Vou usar como finalizador no Pietro, eu já usei um pouquinho nele, mas não deu alergia, porque é a partir de 3 anos, né, e o Pietro tem 2 anos e 1 mês. Ó, assim que acabar esse, vamos utilizar só esse daqui, tanto para sair, tanto para usar em casa. Tá? Ele está bem cheio. E hidratante, sim, pós-banho, eu estou usando esse aqui no Pietro, da Unidunité, ele está mais ou menos aqui, sim, faltando mais ou menos os 2 dedos, 3 dedos para acabar. E, então, quando ele terminar, eu vou colocar esse daqui, da Muriel Baby, o seu hidratante. Ó, o Pietro já quebrou aqui a tampinha, então, nem ele, hein, mas ele está cheio, aí eu vou usar em casa, né, do Pietro, gosto bastante dessa loção. E loção hidratante para sair, gente, que eu, depois dos banhos do Pietro, para sair, quando eu dou banho no Pietro, para nós sair, para a igreja, sim, eu passo essa loção hidratante dele, da Muriel Baby, passo no corpinho todo dele, e ele fica bem hidratado e fica com cheiro bem gostoso. E está bem aqui, assim, ó, começamos a utilizar em dezembro e está bem aqui agora, em março, né, e se, quando acabar, gente, tem um refil aqui, ó, de loção hidratante também, da mamãe bebê, né, que é só colocar aqui dentro. Mas esse aqui rende bastante, não vai demorar para terminar, para acabar esse tanto aqui, né, tem bastante ainda. Colônia, para usar em casa, é, o Pietro está usando esse aqui, ó, estou usando nele, água de colônia da Baby Care, estou usando bastante nele em casa, depois dos banhos dele, do dia a dia, ele está bem aqui assim, ó, tem bastantinho ainda, aqui. E, quando ele terminar, finalizar, eu vou começar a usar esse daqui, ó, essa água de colônia azul, meu cheirinho aqui diz azul, está no vídeo de compras, aí ele é novo, ó, ele é muito cheiroso, ele abre assim, tem um cheiro refrescante, e eu testei no Pietro, é, para ver se fixa, e fixa assim o cheiro, tá, é um cheirinho bem gostoso e refrescante. Tem a loção hidratante que veio junto, só que eu não vou colocar em uso, porque ele vai usar esse daqui, né, e colônia para sair, ele estava usando esse daqui da mamãe bebê, tá, moço de passeio, para ir para a igreja, para sair, e está um dedo para acabar. E, quando finalizar esse tantinho aqui, ele vai começar a usar esse daqui, que eu comprei, é da Jequiti, meu bebê carinho, ele é muito cheiroso, tem um cheirinho bem delicado, e fica no neném o cheirinho, hein. Então, daí, terminando esse aqui da mamãe bebê, esse restinho, vou colocar esse aqui para usar para o dia, para o dia não, para sair só e ir em bolsa de passeio também, deixar em bolsa de passeio, para ir para a igreja também. E vou mostrar para vocês agora a parte de talco e troca de fralda. Ele estava usando esse daqui, ó, da Unido Unitê, está mais ou menos aqui assim, ó, prestes a terminar, usei muito no calor, por isso que está acabando já, né, no calor. Eu uso mais talco nele do que pomada, nas trocas de fralda, e agora começou a esfriar, então não sei se eu vou usar muito talco nele agora. Se encalorar de novo, eu continuo a usar nele esse daqui, esse restinho, e terminando este, coloco este da Pompom aqui, de amido de milho, que ele é novo e está bem cheio, né. E esse daqui é o talco cremoso da Giovanna Baby, segunda vez que eu compro, de 120 gramas, ele é muito bom demais, e o cheiro é maravilhoso, né. E eu uso esse talco cremoso no calor, nas dobras do Pietro, tipo, nas axilas, no pescoço, né, nas dobrinhas das pernas, até no pezinho, nos vão do dedo do pezinho dele, eu passo. Esse daqui é muito bom, mas caso começar o calor de novo, que agora está esfriando, né, que eu vou usar esse talco aqui no Pietro, continuar usando nele. E pomadinha, comecei a utilizar nele agora de novo, que eu estava usando nele, ó, esse aqui, mas como agora começou o friozinho de novo, né, voltei a usar nele. Começou a esfriar, eu comecei a usar esse aqui da Baby Mad, em troca de fralda, e também deixando a bolsa de passeio dele, tá, essa pomada tanto pra passeio, tanto pra usar em casa. E essa aqui é só pra tratamento, sabe, de assadura, quando surge uma assadura ou uma alergia, danistatina, mas óculos vizinho. E eu vou mostrar aqui primeiro a parte de escovar o dente, depois eu mostro aqui os lencinhos. Essa aqui é a pastinha de dente dele da Peppa Pig, tá, tem bastantinho ainda, começou a usar em dezembro, esse aqui rende bastante, e ela tem flour, tá, é com flour. Aí a escovinha de dente dele da Peppa Pig também, ó, essa aqui, olha como tá, ele morde um pouquinho aqui, sabe, ele começou a usar finalzinho de dezembro, começando em janeiro. Então, essa escovinha de dente aqui. Agora de lencinho. Comecei a utilizar esse mês de março, em Pietro, tá, abri agora no dia 1º de março, ó, da Millie Love Care Premium, com 100, ele utilizou aqui um tantinho, tá, mas tá cheio ainda, tá. E esse daqui da Hugs, assim que acabar esse daqui, eu coloco esse da Hugs, pra usar em casa também, tá bom, da Hugs, distribui a proteção com 88 lenços. E vou colocar esses dois aqui, também, uma da Turma da Alegria, com 50, e o outro é da Lip Kids. Eu nunca usei esses dois lencinhos, primeira vez que eu vou usar em Pietro, eu comprei bastante deles na Shopee, que tava num preço muito bom, tá, tá no vídeo de compras e estoque do Pietro aqui do canal, que eu postei agora. Agora, é, vou colocar eles em luz pra testar, tá bom, mas assim que terminar esse, eu coloco esse, tá bom, depois eu vou começar a utilizar esses dois ali de baixo. E esse aqui, da Pampers, limpeza delicada, eu vou colocar na bolsa de passeio do Pietro, vai ficar só na bolsa dele, pra quando a gente for sair pra algum lugar, o pediatra, ir pra igreja, sabe, então fica só na bolsinha. Esse aqui tá novo, tem 48 unidades. Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês as fraldas que o Pietro vai utilizar, tá bom, esse mês de março. Então, meninas, coloquei aqui em cima as fraldas que o Pietro vai utilizar esse mês de março. Vou começar mostrando as fraldas que ele vai usar pro dia a dia, tá. Essas fraldas aqui, coloquei na caixa, porque elas estão sem a embalagem delas. Essa daqui é da Piquitucho, elas veio do mês de fevereiro, tá, eram 70 fraldas, e aqui restaram 17 fraldas pra esse mês de março. Uma dessa aqui, ó, da Piquitucho, shortinhos, tá, em duas estampas dela. Ele utiliza pro dia a dia pra trocas rápidas, tem uma resenha dela aqui no canal. Então, ele vai utilizar essas 17 fraldas pro dia. Vou colocar essa fralda aqui da Luping, primeira vez que eu vou usar no Pietro. Ela é a Luping, faz parte com a Lonitunes, né, se eu não me engano. XG com 36 fraldas. Essa aqui também é a XG, tá, gente, essa da Piquitucho. Elas têm forma pequena, daí eu pego a XG, ó. Daí ela é essa daqui, tá, essa da Luping, e essa fraldinha aqui, ó. Tamanho XG. Eu vou fazer uma resenha também aqui no canal dessa fraldinha aqui, pra ver como que vai ser, né, a experiência aqui com o Pietro. O desenvolvimento e tudo mais. Tem 36 fraldas. E ela aqui é de 12 a 14 quilos. E essa turma da Mônica aqui, tamanho XG, com 68 fraldas. Eu vou colocar para o dia a dia também. Eu utilizei ela como noturna e não deu certo, né. Eu pego uma fraldinha pra colocar nele. Duas fraldinhas eu usei daqui pra usar como noturna, porque aqui fala até 12 horas e não deu certo como noturna, mas para o dia a dia tá dando, tá. Então, essa aqui vai ser pro dia a dia, ó. Essa turma da Mônica aqui, a fraldinha. Ela é XG, mas ela é muito pequenininha, ó. Pra ser tamanho XG, eu achei ela pequena, tá. Eu vou trazer resenha dela aqui também no canal, porque eu não tenho resenha dela. E também falaram que ela mudou, né. E eu usei, a última vez que eu usei esse aqui no Pietro, ele usava tamanho M, então faz tempinho que eu não usava no Pietro. Então, essa vai ficar pro dia a dia, com 68. E aqui pra noturnas, gente. Essa asfalda aqui deu certo pra noturnas. Essa daqui é a nova Hugs, tá bom? Essa daqui é a nova versão agora da Hugs. É nova e ainda melhor, com mais conforto e absorção de noite. Essa fralda aqui, gente, ela mudou. É a nova Hugs pra Micaer e ela tá assim, ó. A estampa da fralda dela. Essa aqui é a fralda, tá, gente? Olha que estampa linda. Essa aqui é a parte de trás e essa aqui é a parte da frente. Ela tá muito macia. Já adiantando pra vocês aqui, porque eu vou fazer resenha dela aqui no canal. Ela tá muito macia, bem algodão mesmo. Ela tá muito mais macia do que a versão anterior. Muito macia, demais. Assim, o toque tá muito bom. E essa aqui é a XG, tá bom? Eu peguei XG pro Pietro pra ficar mais confortável, pra dormir, né? Um tamanho maiorzinho. E, ó, o gel de dentro tá mais azul, que eu percebi. O gel de dentro tá mais azul do que a versão anterior. O lastec dela, ó, eu achei que tá mais alto. Perceberam isso? Tá mais alto do que a versão anterior. E essa parte da frente, ó, que lindinha. Bem delicadinha, né? Tá muito macia, muito macia mesmo. E eu amei a estampa dela. Eu não usei em Pietra ainda. Vou testar nele. E essa aqui da Pica-Pau, da Bumis Pica-Pau, tamanho G, porque ela tem a forma grande. Gente, o Pietro usou algumas aqui, ó, diz que tá aberta, mas ele utilizou nesse mês de março, tá? Nesse comecinho de março. Ó, 42 fraldas, G de 10 a 13 quilos. G porque a forma dela é grande, ó. Tamanho G. Ó, vou comparar aqui, ó. Essa Ruggs aqui, XG, com o tamanho G da Bumis, ó. Tamanho delas. Tá vendo? Vou colocar até a Ruggs por cima da Bumis, ó. Pra vocês verem a diferença, ó. A Bumis ainda é um pouquinho... Deixa eu ver. Um pouquinho mais altinho, ó. Mínima coisa mais alto do que a Ruggs. E essa aqui da Ruggs é XG e a Bumis é G. Pra vocês verem que a forma dela é grande, dessa Bumis. Então, essa aqui, gente, deu certo para noite, no Pietro, tá? Eu testei. Aqui ela diz que é dia e noite, ó. Proteção dia e noite. E realmente deu certo como noturna aqui. Pelo menos aqui em casa deu. E eu vou fazer uma resenha dela, um teste noturno pra vocês verem, né? Por enquanto, por enquanto, ela tá dando certo como noturna. Pro dia a dia também deu certo. Então, mas... Como ela deu certo pra noturna, eu coloquei ela pra noite, junto com essa daqui da Ruggs. Pra revezar, né? Essa daqui da Louping, da Turma da Mônica, esses da Piquituxo, shortinhos, vai ser para o dia a dia. Daí, tá bom? Então, é isso de fraldos que o Pietro vai utilizar nesse mês de março. Então, pessoal, ó. É assim que eu estou guardando o estoque do Pietro, tá bom? De higiene, lencinhos e fraldas. Os lencinhos eu guardei assim, ó, gente. Vai ficar guardado assim, provisoriamente, tá bom? É... Os lencinhos aqui. Nele, ó. Aqui, esses daqui são tudo da Shopee. Esses da Amarelinho. Esses daqui, azulzinho e verdinho. Daí, esse daqui, da Bebelimpinho, comprei. Presencial mesmo. E esse daqui, da Bebelimpinho Natureza. Fica no chão, gente. Esses daqui eu comprei tudo em farmácia, tá? Aí, aqui embaixo, ó, tem um estoque dele, né? De shampoo e condicionador, creme de pentear, talco. Aqui as fraldinhas dele que estão em uso pro dia a dia, né? Que é essa da Piquituxo. Que eu vou tentar terminar com ela, né? Essas 17 fraldinhas. Né? E daí, esse daqui são os pomados que estão em estoque. Que eu guardo aqui. Aqui do ladinho, coloquei um lencinho que tá em uso. Né? Já deixei do lado dessas fraldinhas aqui. Que vai entrar em uso. E a pomadinha aqui tá em uso, ó. Pra ficar mais fácil pra pegar aqui, né? Aqui eu coloco uma tampa, tá, gente? Não fica exposta assim, não. Aqui embaixo, ó, tem refis de sabonete líquidos do Pietro. Tem estoque também de sabonete líquido aqui fechadinho. Aqui, ó. Ali no fundo tem um shampoo e condicionador dessa online aqui desfechadinho, tá? Ó, tem cotonete, escovação de dente dele. Aqui tem colônia, ó. Tem mais sabonete aqui, ó. Esse aqui é da Natura Natureta, no vídeo de comprinha. Tem loçandra Tante aqui também, ó. Da Natura. Esse olhinho aqui ele tem faz tempinho, nunca acaba, gente. Tem desde recém-nascido. Aí tem colônia aqui que tá acabando. Daí tem essa aqui que eu mostrei pra vocês, que vai entrar no atualizado dele. Esse ano, da Jiquiti, que é novo. Ah, o Cetafio ali no fundo, ó. Tem bastante coisinha, né? Aqui as fraldas dele. Eu vou ter que comprar mais fralda, tá? Porque a maioria daqui tá tudo nos atualizados dele, que eu mostrei pra vocês, né? E fralda, eu tenho que comprar mais pacote, que tem fraldas na minha listinha aqui, de companhias que eu quero comprar pra ele. Mas o estoque dele, ó, tá em dia. Graças a Deus. E eu guardo assim provisoriamente. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos atualizados do Pietro desse mês de março de 2024. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dos atualizados deles. Tem produtinhos que vocês gostam, que está aqui no meio dos atualizados do Pietro. Se vocês gostam, qual foi a experiência de vocês, se vocês gostaram ou não. Se tem produtinhos que vocês não usaram e têm curiosidade de conhecer. E é isso, pessoal. Coloquem aí nos comentários o que eu gosto de vocês estarem comentando para eu interagir com vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho aqui embaixo para sempre ter notificações de vídeos novos aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!